O dia o Zé Polvinho veio e disse assim Que eu era fraco e que não ia conseguir Provei que sou mais eu, eu tenho glória Agora senta e chora, agora senta e chora Vai ser inicial de preço, proteção Me livre dos tiros de metralhadora Na necessidade não tem um tostão Que me fez trampar na boca É a novinha que não me queria Eu pedi uma chance, ela não quis me dar Na verdade queria um tráfico aqui Tinha um carro e uma moto pra andar Então toca mesmo Controla as maquilete no corre do corre No frango pro filha que é foda Eu não posso parar, minha fome não entende o coronavírus Salve as dona de casa que acha que a porra tá dominada Que escuta o funk, pudaria Mas o consciente ainda tá na parada Eu lancei uma Evoque, é mó nave O volante, giro e xenói é a mó chave O que tem pra hoje vai ter baile Pra comemorar o Tubarão e o Marquês Pra comemorar o Tubarão e o Marquês Um dia o Zé Polvinho veio e disse assim Que eu era fraco e que não ia conseguir Provei que sou mais eu, eu tenho glória Agora senta e chora Agora senta e chora Agora senta e chora Agora senta e chora E ae do funk insano, jogador cara Só lançamento avaliado em milhões Então toma